Ó galera, vamos fazer um mapa QL99 Tá, 5 pessoas Eu, o Groot, o Monacum A Karinix e o Padre Jabos Que já se adiantou ali pra cima Bora Ó galera, o jogo foi projetado pra ficar em Primeira, em terceira, em primeira pessoa Quando você joga em terceira pessoa Você fica todo torto assim Ele tá andando e o boneco dele tá de lado, tá vendo? Ó a galera aqui A Karin, o Padre E o Monacu ali Tamo indo pro Monacu não, né? Monacu Tamo indo pro tesouro QL99, tá? Ó galera, eu tinha esquecido de mostrar Pra vocês o mapa, ó Esse aqui é o mapa, tá? Essa aqui é a dica, ó Beleza? Galera, olha por onde é que a gente Tá passando Mano, o Groot pega uns atalhos assim Ó o vento, ó isso Cinco pessoas indo atrás do bagulho Tá partindo o Senhor dos Anéis aqui Galera, olha essa passarela, véi Eu nunca vim aqui, mano Olha ali Um troll Agora é troll, fi Eita, cuzão Vamos papocar na porrada o troll, fi Ele é fi Toma A porrada vai estancar Toma Toma Porrada estancando Nice hair Nice hair GG, tropa Calma, carinha Calma, carinha Ele tá te atacando Ele tá te atacando, carinha Toma Não, eu quero atacar também Não deu tempo Vai dar tempo Toma Ah Deu tempo por pouco Foi? Foi Tipo Por pouco mesmo Ô O Padre Java pegou Foi a tola do Do ogro, ó Ele tá usando Foi Ô É 40 de Kelly, viu A tola do Do ogro Galera Tamo todo mundo entrando Na floresta Eita O objetivo já tá perto, hein A nossa caçada Tá chegando aqui na Na primeira Eu acho que são 6 dicas A gente tá perto Aí, galera Foi, foi, foi What? Cuidado, Karine Nossa Sei lá qual é Vê o Ó, galera Próxima dica, ó Aqui Nesse canto aleatório Beleza E a dica, ó É aqui Galera, ó Olha que top, mano Todo mundo na floresta Com os cavalos, ó Cara É muito legalzinho, véi Quando tem alguém que sabe Fazer o mapa Obviamente, né Porque fazer sozinho É uma cheat Uma cheat completa Demora pra caramba, véi É porque o Groot Ele já sabe Decorar os bagulhos Os cantos do mapa, né Porque o mapa Nunca é o mesmo, tá Porque ele conhece Harmony Ele sabe Quando ele vê as dicas Ele sabe onde é já Entendeu? Ó, uma aranha Já papoca Eita Ela ainda é pequena aqui, mano Ih, carinho Ih, tá matando Pobre rei do Jarba Salva o padre, filho O padre tomou um hit Perde com a HP toda Mano Se o padre tomar um hit Meu Deus Corre, padre É, mano O padre toma muito dano, véi Essa aqui tem o mesmo tamanho da outra É Foi de ralo já, fi Mano Ela vai logo no padre, cara A aranha A aranha maldita Ó, outra aranha aqui A porra Toma Mano Não tem uma opção Eu tenho que anotar a opção Que você só clica e já tá Entendeu? É F É F Bota em cima e clica F Ah Troll, troll, troll Nem tempo da carinha de falar Que já é troll Não, tá longe Ah, agora sim Tamo macetando, véi Em cinco Até o padre ali, ó Cacetando o bicho Boa Escorpião à frente aí, galera Eita, o bicho é forte, viu Esse daqui Champion Daqui a porrada vai estancar Boa Boa, boa Mais um, troca Galera Olha essa vista, véi Os cavaleiros do apocalipse Passando, né Olha isso Árvores se mexendo ali Com o vento, ó Ó o nome do planeta ali As séries E aí a tropa chegando, ó Vem um O Jarbas foi de F, né Cadê o padre? Eita O padre foi comido Se perdeu Ó, galera Os homens da luta Estão aqui, ó Ficam mais próximos De onde está cavando O padre era para dar mais longe Mas ele acabou de se aproximar Mas tudo bem E quem não é tão guerreiro Fica um pouquinho mais para trás Para esperar a gente bater primeiro Entendeu? Aí a porrada estanca Galera Mais uma explicação sobre mapas, tá É que Quanto maior o QL do mapa Menor é o range Então vamos supor Um mapa mais baixo Ele vai ter esse range aqui Para você cavar, ó Grandão aqui, ó O mapa 99 QL Ele vai ser só um quadradinho desse Por exemplo E aí tem que cavar Na região certa No quadrado certo Para poder aparecer Entendeu? E esse aqui é 99 O rangezinho, ó Não passa nem Wi-Fi Tá porra, meu irmão! Fudeu Fudeu Galera, dessa vez nem tem dica, ó É só open E aí tem um bagulho escrito aqui Beleza? Galera Olha que floresta top, véi Caraca Fechadaça, mano Acho que essa aqui talvez seja a floresta mais fechada Não, foi não Mais fechada não Mas bem fechada Bem fechada Olha isso Planeta ali, véi Troll, troll, troll Troll, troll Ih Sorry, eu ataquei primeiro Deixa eu correr Precisa não, ó Teu HP tá de boa ainda Esse foi trava Boa Travei, eu trava Olha aqui Vai tomar também esse bicho aqui Nossa Foi de base, fi Só a gangue Toma Galera Tamanho do cu dessa aranha Nossa, véi Tem outro ali atrás Olha o tamanho do bagulho, fi Boa Mano A emoção que eu tava procurando Vixe, gigantona Olha aqui Vamos até Tá porra o tamanho, véi Vocês tão atacando? Tô atacando Não, não Tava quase morrendo Caraca Boa Nice, tropa Nice Fomos invadidos aqui Na hora da Da cavança Eita, agora é bicho, fi Agora é bicho É bicho É bicho Agora é bicho Papoca o troll Pera, pera Papoca o troll Eita, agora é bicho Ó, galera Esse aqui É a dica E aqui é onde ele fica Mais ou menos, ó Vamos lá Tá porra doido O tamanho do rato, doido Tá caramba Mano, eu nunca vi um rato desse tamanho, véi Ih Fraquinho Fraquinho, fraquinho Vai tomar Mano, eu nunca vi um rato desse tamanho Oh, tu viu que ele desvia, né O Manacum quer O Manacum quer o quê? Ih, tem emboscada, emboscada Ó a do teu lado aí, carinha Ele queria matar o ratão também? Ele queria ficar com o ratão Ah, ele queria levar o rato Ah, mano Sorry, véi Aranha é o de zias, viu Nossa, aranha é muito de zias, véi Boa Mano, se for aqui, deu muito ruim, véi Não tem nem pra onde a gente correr Não estamos literalmente no meio dos troncos aqui, mano Completamente fechado Galera, vamos se vendo aí Cuidar pra não se perder Acabei de me lascar nos espinhos Vamos não se perder aqui Eu tô em primeira Eu tô em primeira pessoa Pra não Um porco enfiado na árvore ali Pra não se perder Que tá denso, hein A floresta tá densa Galera, deu ruim, ó Foram inventar de seguir o Onde não deve ir, ó Todo mundo perdido agora E o Groot tá lutando sozinho, ó Galera, achamos o Groot Achamos o Groot Bora, pancada Agora é pancada Eita, os caras vieram carregando, ó Eu também, na verdade Nossa, mano, deu uma dança em mim, ó O padre ali, correndo Nossa, mano, correndo que eu tô em mim, véi Foi Boa, boa Ó, galera Aqui é o canto E aqui é a dica, tá Bora lá Galera, olha essa mina, véi Bagulho sinistro Como é? Ó Caraca, os caras fazem uma mansão Debaixo da terra, véi Olha que lindo isso aqui É, ó Ó Caraca O cara tá construindo bem aqui, viu Galera Um player da gente Acabou de tá sofrendo de epilepsia aí Como vocês podem ver, ó Olha isso É tu mesmo É tu mesmo, ó Eu voltei, ué Tá, meu irmão Tá com um ataque de epilepsia muito doido Tá aí com fria, é Galera Olha onde é que a gente chegou Pra pegar esse mapa, véi No final eu vou dizer Quantas horas a gente demorou Pra fazer o mapa, tá Eita porra Agora deu ruim Agora deu ruim Eu vou tomar do troll Me ajuda Vai sair Ele vai vir atrás de mim De qualquer jeito Safado Por que que tu não me ajudou? Eu já tinha matado ele Outras pessoas teriam atacado também Aqui ele, ó Agora vamos lá pra perto deles, carinho Vamos, então Corre Boa, boa Agora ele perdeu a ringe Nossa, safado Nossa O tamanho da cobra, fi What? Ela tava me atacando Era porque ela deu um rasante Rasante, é Sei lá Sei que ela passou bem perto da minha Passou bem perto da minha câmera Olha galera Aqui, ó A dica são essas, tá Eu acho que aqui é o último Ok? Bora lá No final eu vou falar quantas horas foram, tá galera? Pra vocês entenderem o que é a do bagulho aqui Eita, apareceu Ó, o Hellhold Mata logo esse Hellhold safado Tá matando logo a aranha, na verdade Boa A aranha já foi Agora é o Hellhold Tô matando maior Boa Ataca no Hellhold, isso sim O escorpião Eita, tem uma cobra aqui ainda Tá, tá Agora vamos meter esse cachorro aqui Tá morrendo já Foi Agora cobra Acho que é a hora do tesouro, hein Toma Boa Mapa do tesouro 99 de qualidade, tá galera Tá galera O tesouro vai aparecer Vamos ver o que que tem O que que tem dentro Boa Vamos ver, ó Rari não sei o que Três Sleep Pounder Um bocado de Cooper De Pra aumentar o bagulho da Didi Blank Um tanto de coisa, véi Tá porra Ó, Lamp Oito rubi Ó, o padre precisa de rubi, ó Aí sim, hein Ó o tesouro aqui, galera É todo teu, padre Pega tudo Se esbanja Já pegou tudo Meu amigo O cara acaba é rápido Tante coisa que tinha aqui Galera Vou ficando por aqui Até a próxima Valeu Esse aí foi um mapa nível 99, tá Galera Eu tinha esquecido de falar, né Esse mapa aqui Durou Três horas, tá Durou três horas Essa floresta Bonitona Estamos voltando pra casa agora Agora sim Valeu Tchau 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 Tchau